Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar, e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, mas não acho sossego. Contudo tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Em te confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A te clamaram, e foram salvos, em te confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, arreganham os beiços e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que ele o livre, que ele o salve, pois que nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste, estando eu ainda aos seios de minha mãe. Nos teus braços foi lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alondes de mim, pois a angústia está perto, e não há quem acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam. Abrem contra mim sua boca, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha fossa secou-se como um caco, e a língua se me pega ao paladar, tu me puseste no pó da morte. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam a mirar-me. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Mas tu, Senhor, não te alondes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada, e a minha vida do poder do cão. Salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos, louvá-te-ei no meio da congregação. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o, temeio todos vós, descendência de Israel. Por que não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem dele escondeu o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu? De te venho meu louvor na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. Que o vosso coração viva eternamente! Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e diante dele adorarão todas as famílias das nações. Porque o domínio é do Senhor, e ele reina sobre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que dessem ao posse prostrarão perante ele, os que não podem reter a sua vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Chegarão e anunciarão a justiça dele, a um povo que há de nascer contarão o que ele fez.